Vamos lá então? O quão grande foi o trio MSN que dominou o futebol? Quão grande foi? Hein? Foi gigante? Foi o Prime e Neymar? O maior? Vamos ver. O ET, Lionel Messi. O gênio brasileiro dos anos 2000, Neymar Jr. E talvez o melhor 9 pós-Ronaldo, Luiz Soares. E o que acontece quando esses três estão juntos em um campo de futebol? Simplesmente mágica. Mágica essa que colocou o futebol europeu no bolso, ganhando todos os títulos possíveis em um curto espaço de tempo. E acima de todos os títulos, o que é mais importante é a lembrança de cada partida, cada jogada e cada gol deixou em cada um que ama esse esporte. Mas agora em 2024, quase 10 anos depois do auge desse trio, você ainda se lembra ou tem a real dimensão de quão impactante eles foram? Se não tinha, vem comigo nesse vídeo que agora você vai ter. É com muito prazer que hoje estarei falando sobre o lendário trio do Barcelona, o MSN. Mas tem que lembrar que antes eu preciso falar algumas coisas. Só quero deixar claro que esse maior projeto do canal até agora, e é sempre bom lembrar que tudo que você tá vendo aqui é feito só por uma pessoa, que no caso, sou eu mesmo. Então mano, dá aquela moral com o seu like e principalmente se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra não perder os próximos vídeos. Agora, bora pro que interessa. Primeiro a gente tem que voltar um pouquinho no tempo pra você entender de fato a loucura que foi a transferência de Neymar pro Barcelona. O ano era 2013, mais especificamente, em maio, quando finalmente os rumores foram confirmados pelo Santos. Neymar já estava vendido e considerado o futebol sul-americano. Pra falar real, essa transferência é uma parada tão obscura que até hoje ninguém sabe ao certo qual foi o valor exato. Mas é fato de que passa muito longe do valor divulgado na época, que girava em torno de 17 milhões de euros. Esse valor pra época era até alto, mas para o Neymar era troco de pinga. E com o passar dos anos, algumas investigações e muita polícia no vídeo, hoje é de conhecimento geral que o valor foi no mínimo 82 milhões de euros. Onde uma boa parte desse valor teria supostamente sido pago diretamente para Neymar e sua família. Bom, o que realmente importa para o vídeo é que Neymar foi vendido para o Barcelona e estreou pelo clube no dia 18 de agosto de 2013. E se hoje a maioria das notícias que vemos do Barcelona são ruins, naquela época, há somente 10 anos atrás, a parada era bem diferente. O clube vivia o seu auge histórico, em todos os sentidos. O trio de Lamazia do meio campo, formado por Busquets, Xavi e Iniesta, dominava a Europa pelo Barcelona e pela seleção espanhola. Jogando no mesmo time e tendo a mesma base. Sinceramente, mano, essa talvez tenha sido a única vez que três jogadores da base de um clube sobem e formam algo tão impactante no futebol mundial. E como se não bastasse, Lionel Messi, que para muitos, rivaliza com nada mais nada menos que o Pelé. Messi vivia seu auge técnico e físico, também defendendo as coisas do Barcelona. O resultado dessa junção era simples. As cores e o escuro do Barcelona não dominavam somente a Espanha, e sim o mundo do futebol. Em todo e qualquer lugar do mundo, era normal ver camisas e artigos do Barcelona. O clube acabou virando um sinônimo de futebol bem jogado, o que gerou seu lema, mais que um clube, que o Barça adota até hoje. E claro que com todo esse sucesso, o dinheiro era quase infinito. E muita tensão quando eu digo quase infinito. Quase. Na temporada 12 e 13, o Barcelona levou um sacode nas semifinais da Champions League para o Bayern de Munique. O que ligou um alerta para uma reformulação no elenco, que já dava sinais de envelhecimento. E é aí que Neymar entra na história, sendo a maior promessa brasileira da gente. Moleque, esse... Pô, sério mesmo. Primeiro pause, tá? Três minutos. Moleque, essa skin do Neymar BMG com essa camisa azul aí, um Santos, cara. Meu filho. Pô, mano. Eu sei que tem muita gente que não viu, tá? Deve ter ido por vídeo já, né? Moleque, surreal. Arrepia. Mano, é simplesmente surreal. Real é a palavra para se usar. Não tem como. Peça brasileira da geração atraiu os olhares de todos os grandes clubes da Europa. Mas o futebol bem jogado, a forte influência que vários brasileiros tiveram no clube. E claro, o ótimo momento financeiro levaram o Neymar a escolher o Barcelona. O começo não foi apenas flores para o Ney. Demorou um pouco para ele se adaptar ao futebol europeu e principalmente ao futebol de jogo do Barcelona. Mas o próprio Neymar relatou em algumas entrevistas que as coisas começaram a encaixar quando o Messi lhe disse que ele precisava ser ele mesmo, jogar seu futebol mais solto, assim como fazia no Santos. E a partir daí foi apenas questão de tempo. Mas naquele momento, Messi e Neymar eram uma dupla de gênios que ainda não tinham o entrosamento perfeito. Agora pensa comigo. O que aconteceria se adicionássemos a uma dupla que já é genial, que cria um volume de jogo imenso, um centroavante com um faro de gol, vivendo seu auge. Será que teria como dar errado? Bom, ainda bem que o Barcelona resolveu testar essa teoria. No dia 11 de julho de 2014, o Barcelona anunciava a contratação de Luiz Soares para ser o novo camisa 9 do clube. E agora, finalmente, o ataque... Mano, esse maluco jogou no futebol brasileiro, né? Não é doideira isso? Tu parava pra pensar nisso, tipo assim, por... Tipo assim, por 10 segundos, tu parava pra pensar nessa porra. Tipo assim, caralho, que loucura, mano! O ataque era formado por um gênio, um talento que poderia surpreender a qualquer momento e um goleador nato, que finalizava com excelência jogadas. E se parar pra pensar, o Messi acaba sendo os três que eu citei aqui. Mas pra que sobrecarregá-lo se você pode juntar três gênios no seu ataque? E bom, a partir dali, começava uma nova era do clube. O ataque estava montado, mas fora do papel, ainda era preciso fazê-lo funcionar. E o técnico escolhido para comandar esse plantel foi a prata da casa, Luiz Henrique. Já que ele já havia comandado o Barcelona B entre 2008 e 2011. E os primeiros minutos do tri MSN já foram direto no El Clássico, válido pela nona rodada da La Liga, disputada no Santiago Bernabeu. Nesse jogo, o Barcelona abre o placar com o Neymar, mas acaba tomando a virada e perdendo o jogo por 3x1. Mas, apesar do gosto amargo de perder um clássico, algumas sementes do que seria o trio de ataque já estavam ali. Então, no jogo seguinte, o trio voltou a aparecer no time titular. Porém, o improvável aconteceu. O Barça perdeu jogando em casa para o Celta de Vigo por 1x0, o que levou Luiz Henrique a tomar a decisão de colocar Suárez novamente no banco no próximo jogo, que foi contra o Almeria, fora de casa. E mesmo com essa alteração, o Barça acabou vencendo por 2x1 de virada, porém, somente após a entrada de Suárez no intervalo do jogo, já que ele deu sua primeira assistência para Neymar e Jordi Alba marcarem. Então, parece que finalmente Suárez encontrava seu espaço no time e conseguia participar do jogo de maneira efetiva, até que novamente o trio voltaria a estar nos 11 iniciais. E o azarado da vez foi o Sevilla. E se tudo que marca a história tem o seu início, meio e fim, esse jogo certamente foi o pontapé inicial que o trio MSN precisava. Um senhor 5x1 para cima do Sevilla, que era um bom time. Estava em quinto na tabela da La Liga e tinha um futebol sólido, mas não era o suficiente para aguentar 90 minutos de pressão de 3 genes da bola. É o trick de Messi com direito a gol de falta e duas assistências de Neymar nos outros dois gols. Gol de Neymar de cabeça com assistência do Xavi e gol de Rakitic com assistência de Suárez. Tudo isso fora os apavoros. Neymar e Messi destruíram e Suárez participou muito bem das jogadas, resultando em uma atuação colossal do trio e do time como um tudo. E, mano, a partida aí foi só loucura. Se liga aqui. 1x0 fora de casa contra o Valencia, gol de Busquets. 5x1 contra o Espanhol, hat-trick de Messi com assistência de Suárez. 5x0 contra o Córdoba, dois gols de Messi e gol de Suárez. Até que finalmente chegamos a um jogo muito especial para a história deste trio. Clássico contra o Atlético de Madrid. E o resultado? 3x1 Barcelona. Um gol de Neymar com assistência de Suárez. Um gol de Suárez com assistência do Messi. Ele não quis arriscar botar as imagens, né? E um gol do Messi no final do jogo. E o que marcou mesmo nem foi o resultado ou a atuação incrível do trio. Foi essa comemoração aqui que rende arrepios até hoje em todo mundo que ama esse esporte. Neste dia, 15 de janeiro de 2015, que essa comemoração do trio completa foi eternizada. Um gol para cada membro do trio de ataque. E se você acha que parou por aí, meu irmão, segue anotando aqui. 4x0 no Lacoruinha fora de casa. Olha o Messi. Mais um hat-trick do Messi. 6x0 contra o Elche com dois gols de Messi e dois gols de Neymar. 3x2 contra o Villarreal em casa. Um gol de Neymar e um gol de Messi com assistência de Suárez. 5x2 contra o Atlético de Bilbao. 5x0 contra o Levante. 3x1 contra o Granada. 6x1 contra o Raio Vallecano. Mano, era só sapatado e atuação de gala. Até que, finalmente, o El Clássico voltava a se repetir. E dessa vez, vitória por 2x1 com gol de Suárez. E depois daí, o Barcelona nunca mais parou, mano. Jogou 14 jogos na liga, venceu 12 e empatando 2. Sem saber o que era derrota e aplicando várias goleadas. Como, por exemplo, um 4x0 contra o Almeria com dois gols de Suárez e um de Messi. 6x0 contra o Retáfio com mais dois gols de Messi, dois de Suárez e um de Neymar. Um 8x0 fora de casa contra o Couto com direita hat-trick de Suárez. E mais dois gols para Messi e mais um para Neymar. É, mano, o Barça simplesmente passava o rodo em todo mundo na La Liga. O trio MSN era avassalador. E o mais impressionante é que eles eram três gênios que, acima de tudo, eram amigos. Eles se davam muito bem dentro e fora de campo, com zero vaidades entre si. E isso é um feito raro, quando se trata... Pô, pro Neymar deve ter sido maneiro pra caralho jogar com o Messi, né, mano? Tipo assim, óbvio, pra qualquer jogador deve ter sido. Mas, tipo assim, tô dizendo, um jogador que tu meio que... Não sei se ele se espelha legal, mas tipo... Pô, mano, perto da posição, gênero do futebol. Pô, deve ter sido... É até difícil de descrever, mano. E ele foi burro e saiu. Provavelmente... Cara, o que eu penso na saída do Neymar... Provavelmente porque ele já sabia que o Barcelona... Sei lá, tá ligado, meu? Tu acha que foi o Neymar que estragou, mano? Quando ele saiu... Legal? Então, eu concordo com o Crowley que ele falou. Ele podia até sair. O problema foi ficar 15 anos no PSG. Pois é, mano. Ele queria fugir da justiça da Espanha? Caralho, Vitor. Calma, Vitor. O caneta tá pegando fogo. Um não tinha egoísmo em passar a bola pro outro. Incender um pênalti ou uma falta pra que o outro batesse. O importante era vencer. E não importa quem faria os gols ou quem seria a manchete. O que transparecia pra quem estava assistindo... É que eram três jogadores absurdos que só estavam se divertindo. Enquanto humilhavam praticamente todo mundo que enfrentava. Só um talento na bola. Ele com certeza ficou mais tempo no PSG que no Barcelona, né? O que é bizarro é que isso acontecia toda semana. Todo jogo era uma aula diferente. E se a La Liga já estava pequena demais para o trio que passeava em solo espanhol, a Champions League, maior competição de clubes do mundo, era o alvo a ser dominado pelo trio que parecia estar sempre buscando um adversário ao fundo. Então, a competição de verdade começaria para o MSN. A partir do jogo de volta contra o Ajax, onde o Barcelona vai a campo pela primeira vez com o trio de ataque e vence fora de casa por 2x0, com adivinha quem? Dois gols de Messi. Normal, né? Afinal, o gol do Messi naquela época era mais certo que o jogador do Flamengo lesionar em 2024. Foi mal, foi mal, torcedor do Mengão. Eu sei como dói. Logo depois, no dia 5 de novembro, o Barcelona enfrentou o Apoel, também fora de casa pelo jogo da volta. E venceu um 4x0 com o hat-trick do Messi e um gol do Soares. Indo então para o último jogo da fase de grupo contra o Paris Saint-Germain em casa, onde venceu por 3x1 com direito a um gol para cada um do trio. Um para Messi, um para Neymar e outro para Soares. Um 3x1 para mostrar para o mundo que aquele trio queria mais e cada vez mais. Impondo respeito para o início das eliminatórias, começando as oitavas contra o Manchester City, fora de casa e vencendo o jogo por 2x1 com dois gols de Soares. No jogo da volta no Camp Nou, 1x0 só para sacramentar a classificação. Gol de Rakitic com assistência de Messi. Assim, o Barcelona avançava para as quartas de finais da competição, onde mais uma vez enfrentariam o PSG. No jogo da ida, uma senhora partida do Barcelona fora de casa, metendo mais um 3x1 para cima dos franceses, com dois gols de Soares e um de Neymar. Sendo um dos gols uma pintura de Soares. Eu vou deixar o lance falar por mim. E assim, mais uma vez, o trio mostrava que era imparável no ataque. E se o jogo da ida foi do Uruguaio, o jogo da volta foi do brasileiro. Neymar estava endiabrado, metendo os dois gols da vitória da Barcelona, classificando então o time catalão por 2x0 para as semifinais, sem sofrer nenhum susto e doutrinando o futebol europeu. E agora, meu amigo, uma amostra para o mundo do que verdadeiramente o trio MSN, em seu auge, era capaz de praticar. Barcelona contra o trabalho de Munique, 6 de maio de 2015, no Camp Nou. Uma vitória avassaladora com dois gols de Messi, sendo o primeiro de fora da área e o segundo, um dos gols mais emblemáticos da história da Champions. E para fechar o caixão, Neymar, aos 94 do segundo tempo, recebe a assistência de Messi e guarda seu gol, finalizando assim a partida com essa imagem de ambos no campo, encantando a todos que amam esse esporte. Jogo da volta na Alemanha, 12 de maio, 6 dias depois do primeiro jogo. O Bayern fez jogo duríssimo, tentando de todas as formas se impor e buscar uma reviravolta. E já no começo do jogo, 1x0 para os alemães, gol de Benatia. Mas, como eu disse antes, este trio estava buscando por isso. 8 minutos depois, Neymar aparece em jogadaça do trio MSN e empata o jogo com o pé esquerdo. 15 minutos depois, Neymar aparece novamente e vira o jogo para o Barça. E mais uma jogadaça do trio e mais uma assistência para o Suárez, 2x1 Barcelona. O Bayern até consegue ver o jogo no final com o Lewandowski e Müller para 3x2, mas ainda assim perde no agregado de 5x3. E vê o gigante espanhol avançar para a final da competição, embalado por seu poderoso trio de ataque. E agora, mano, somente um jogo separava aquele trio da história eterna do clube. A final, então, seria disputada contra Juventus, de Pogba e Pirlo, que vinha para a sua última dança para tentar fazer frente ao poderoso Barcelona. 6 de junho de 2015, final da Champions League. A Juve fez um jogo duríssimo, ainda mais por estar vindo embaladas de derrotar o poderoso Real Madrid na competição. Mas, mesmo assim, não pôde resistir ao poder de ataque do Barça, que abre o placar com 1x0 com gol de Rakitic após uma linda jogada do time como um todo. A Juventus responde rápido com um gol de empate de Morata, mas ainda foi muito pouco para aquele Barça, que 13 minutos depois do empate, vira o jogo novamente com um gol de Soares e mais uma assistência de Lionel Messi, a sua sexta assistência na competição. E para fechar com chave de ouro, aquele gol que todo mundo que é fã do Neymar e do futebol bem jogado comemorou como se fosse do seu próprio time. Com direita na ração épica, Neymar fecha o caixão marcando o terceiro gol da partida e o seu décimo gol na competição, terminando empatado na artilharia com nada mais, nada menos que Lionel Messi. E é dessa forma que o Barcelona vencia a sua 5ª Champions League, a 4ª de Lionel Messi e a 1ª de Neymar Júnior e Luiz Soares. Então agora, o clube era campeão da La Liga, da Champions e também da Copa do Rei, que foi vencida de maneira invicta, vencendo todos os 9 jogos da competição. E pela 2ª vez na história do clube, o Barcelona era campeão da Tríplice Coroa, emplacando os 3 títulos mais importantes da temporada e consagrando futebol vistoso e envolvente para todos aqueles que paravam para ver 3 genes do ataque praticando o esporte. E como no Barcelona, a maneira que se vence importa muito, o trio caiu nas graças do mundo todo, gerando receitas absurdas de marketing, já que em todo o campo o Barcelona se fazia presente, o que encheu ainda mais os cofres do clube. Bom, pelo menos era para ser os do clube. E agora, para finalizar, nessa temporada 14-15, o trio somou sozinho 122 gols, sendo 58 deles de Lionel Messi, 39 de Neymar e 25 de Soares. E depois dessa primeira temporada mágica e inesquecível para os torcedores do clube, o trio agora buscava repetir o título da Champions na temporada seguinte, porém agora com muito mais força e entrosamento dentro de campo. No dia 23 de agosto de 2015, a temporada de La Liga começava para o Barcelona, que estreia da mesma maneira que finalizou na temporada passada, com a vitória e mostrando ainda ser dominante, vencendo fora de casa o Bilbao por 1x0. E o Barça venceu os primeiros quatro jogos, um desses sendo contra o rival Atlético do Madrid fora de casa por 2x1. Jogos onde o trio MSN dominava cada vez mais. Porém, no quinto jogo, uma derrota acachapante por 4x1 para o Celta de Vigo e um jogo onde só Neymar do trio todo marcou. Mas foi no jogo seguinte contra o Las Palmas no Camp Nou que o pior parecia estar acontecendo. Mesmo com a vitória por 2x1 com dois gols de Soares, Lionel Messi sofre lesão no joelho e ficaria afastado por até dois meses. E bom, se a principal referência e camisa 10 do time tá ausente, relaxa, que o Neymar resolve. Ele foi lá, raspou a cabeça e decidiu que ia carregar o clube nas costas até a volta do Argentina. E assim ele fez. Marcando 4 gols e dando uma assistência para Soares na vitória por 5x2 contra o Raio Valetano. No jogo seguinte deu duas assistências para Soares que marcou o hat-trick contra o Eibar na vitória por 3x1. Marcou de novo contra o Retaf e viu Soares marcar o segundo na vitória por 2x0. Marcou mais dois gols na semana seguinte contra o Vila Real e viu Soares marcar o terceiro para a vitória por 3x0. E para fechar com chave de ouro Marcou mais um e deu mais uma assistência na vitória por 4x0 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Jogo que marcava a volta de Messi aos gramados após a lesão. E logo depois na semana seguinte mais dois gols de Neymar e uma assistência para Messi na vitória por 4x0 sobre o Real Sociedad. Essa foi com certeza a melhor versão de Neymar no Barcelona. E também foi a que levou o PSG a abrir os olhos para o jogador e passar a enxergá-lo como o rosto de um projeto maior que viria no futuro. infelizmente. Perfeitinha perfeitinha pode entrar é rush banana. Se eu for ficar falando todos os gols do Tri nessa temporada também esse vídeo aqui vai ter duas horas. Mas o que importa é o Barcelona perdeu somente 5 jogos dos 36 disputados na Liga vencendo novamente a Liga Espanhola pelo segundo ano consecutivo ficando um ponto à frente do principal rival o Real Madrid. Na Copa do Rei os reis da competição mostraram seu poderio novamente aplicando várias goleadas como um 6x1 para cima do Villanovense que é praga de time esse um 4x1 para cima do Espanhol com direito a dois gols de Messi e um de Neymar 3x1 para cima do Bilbao com gols de Neymar e Soares um absurdo 7x0 para cima do Valencia todo castigo para esse time a pouco com direito a quatro gols de Soares três de Messi e duas assistências do Neymar e claro para vencer a final um 2x0 para cima do Sevilha com gols de Neymar e Alba com duas assistências de Messi e novamente o Barcelona foi dominante na Espanha ganhando os dois títulos pelo segundo ano consecutivo restando somente a Liga dos Campeões para uma inacreditável tríplice coroa seguida mas as coisas infelizmente passaram um pouco distantes do planejado nesse caso a estreia na Champions foi no dia 16 de setembro de 2015 contra a Roma fora de casa onde o Barça empata em 1x1 com gol de Soares o segundo jogo da fase de grupo foi uma vitória por 2x1 em casa sobre o Bayer Leverkusen com gol de Soares novamente e Sérgio Roberto o terceiro da fase de grupos foi contra esse time aqui que eu nem sei falar o nome e nem vou tentar enfim vitória por 2x0 com dois gols de Rakitic e duas assistências de Neymar no jogo da volta contra esse mesmo time esquisito Neymar deu o show com dois gols e uma assistência para Soares vencendo o jogo por 3x0 ainda sem Messi que estava ausente pela lesão no joelho depois um 6x1 para cima da Roma com dois gols de Messi que havia acabado de voltar e mais dois de Soares empate em 1x1 com o Leverkusen com gol de Messi até que finalmente oitava de final adversário da vez o Arsenal e na Inglaterra o Barcelona passeia e mete um 2x0 com dois gols de Messi um deles com a assistência do Neymar no jogo da volta na Espanha não deu nem graça um senhor 3x1 para cima do Arsenal com direito a um gol para cada um do trio classificando o clube catalão para as quartas de final primeiro jogo contra o Atlético de Madrid no Camp Nou o Barcelona vence por 2x1 com dois gols de Soares Fernando Torres diminui o placar para o Atlético de Madrid no jogo da volta apontando o anda metropolitano o que parecia improvável aconteceu o Atlético de Madrid abre um 2x0 e se classifica para as semis e um jogo bem esquisito marcado principalmente pela pancadaria e catimba do time de Madrid eliminando o poderoso trio MSN que pela primeira vez estava sentindo o sabor de uma eliminação encerrando assim a temporada do Barça e do trio com o título da La Liga e da Copa do Rei sem contar o Mundial de Clubes que foi disputado no início do ano e a Supercopa da UEFA que também foram vencidos pelo Barça e como resultado na temporada 15-16 o trio aumentou ainda mais os seus números com 131 gols no total superando os 122 do ano passado sendo 41 gols para Messi que passou 2 meses lesionado 31 gols para Neymar que jogou uma barbaridade e incríveis 59 gols para Soares que foi chuteira de ouro nessa temporada e esse é um detalhe que mostra o quão boa era a relação entre os três Soares participou de uma conversa no canal do Duda Garbi onde ele revela que tanto Messi como Neymar sempre o procuravam em campo para que ele pudesse marcar mais gols e vencer o prêmio da chuteira de ouro que por sinal naquele ano ele disputava com o CR7 então os dois sempre buscavam Soares no campo para que ele pudesse marcar mais gols inclusive deixando os pênaltis para que o Uruguai batesse como eu disse antes mano esse trio foi gigantesco não só em campo mas principalmente fora dele mas como tudo que é bom dura pouco o mesmo aconteceu com o lendário trio de ataque a temporada 16-17 tem o início no dia 20 de agosto o Messi todo mudado a primeira partida da La Liga foi jogada com o Bet cabelo loiro mas só a presença de Messi e Soares já foi o suficiente para meter um 6x2 com 3 gols de Soares e 2 de Messi até que o primeiro é o clássico da temporada pela La Liga termina um empate magro de 1x1 com gol de Soares com assistência de Neymar para o Barça e Sérgio Ramos para o Madrid o Barcelona parecia manter tudo o que havia dado certo nos últimos dois anos o entruso ainda era muito acima de tudo que havia no futebol europeu porém o seu maior rival o Real Madrid agora estava sendo treinado por Zidane que havia acabado de vencer a Champions na temporada passada e pelo visto queria muito vencer a La Liga e impedir o Barça de vencer 3 vezes consecutivas até o último clássico no jogo de volta o clube catalão havia perdido somente 4 partidas na La Liga das 32 que havia disputado e foi aqui que mais uma vez um dos momentos mais incríveis do futebol aconteceria Neymar estava ausente por lesão mas Suárez e Messi estavam em campo Lionel Messi havia antes daquela partida 498 gols tudo o que o Madrid precisava era impedir que ele atingisse a marca de 500 gols em sua casa para que a história não fosse levada adiante e marcada desta maneira porém o resultado creio que muita gente aqui já saiba jogo duríssimo como todo clássico e Casemiro abre o placar para o Real aos 28 no primeiro tempo 5 minutos depois 499 vezes Lionel Messi com um chute de pé esquerdo empatando o jogo e marcando seu 30º gol da temporada o segundo tempo foi muito mais pegado do que o primeiro com os dois times disputando ponto a ponto na corrida para o título ninguém queria errar mas o Rakitic aos 73 minutos vira o jogo para o Barcelona e encaminha a vitória porém aos 85 minutos Rames Rodrigues empata novamente para o Real Madrid após cruzamento de Marcelo e agora simplesmente a história Santiago Bernabeu 2x2 no placar 90x2 no relógio contra-ataque para o Barcelona Jordi Alba toca para trás e o inevitável acontece 500 vezes Lionel Messi 31º gol na temporada e virada no clássico nos últimos minutos da prorrogação tudo com direito a requintes de crueldade e uma comemoração lendária do argentino que calou o estádio mais histórico do mundo é mano quem viveu viveu após esse jogo o Barcelona seguiu vencendo todos os jogos na liga mas no fim não foi suficiente já que terminou a temporada com 90 pontos e perdendo o título para o rival Real Madrid impedindo assim o terceiro título que é isso gente maldito homem que acredita no homem 90 pontos 90 pontos e perdendo o título para o rival Real Madrid impedindo assim o terceiro título consecutivo do trio MSN na Champions aquele ano ficou marcado principalmente na cabeça dos brasileiros graças a uma certa partida em especial a gente já vai chegar nela a competição começou no dia 13 de setembro de 2016 o Barcelona estreava em casa contra o Celtic e mano foi do jeito que o trio gostava um avassalador 7x0 para começar com o pé direito e mostrar que ainda eram dominantes essa camisa é bonita hat-trick de Messi dois gols de Soares e um gol do Neymar quatro assistências do Neymar só nessa partida exibição completa do Barça e do trio MSN segunda partida também com vitória 2x1 contra esse Borussia que eu nem sei falar o nome MSN passou em branco nessa terceira partida contra o City de Pepe Guardiola mais o hat-trick de Messi e para fechar o 4x0 gol do Neymar com assistência de Messi também fechando então os três jogos em casa da fase de grupos com três vitórias e duas goleadas no jogo da volta da fase de grupos contra o City a primeira derrota perdendo por 3x1 com gol do Barça sendo marcado por Messi e assistência do Neymar contra o Celtic vitória por 2x0 mais dois gols para Messi assistência de Neymar e Soares contra o Borussia blá 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 4x0 mais um gol para Messi e três para Arda Turran mano o Messi chegava a ser esquisito porque doideira era gol todo jogo parceiro finalmente chegamos às oitavas de final e aquele jogo se aproxima e aí 1-9-0 ou siga lá pelota já quero deixar nova pergunta porque a gente vai ver sem pausar 1-9-0 ou siga lá pelota é isso aí é do jogo segue o jogo o PSG merece se fuder mesmo totalmente legal o PSG que se foda caralho calma aí São Germain contra Barcelona o primeiro jogo no Parque dos Príncipes foi uma loucura total o Paris atropela o Barcelona de uma maneira irreconhecível por 4x0 com direito a dois gols de Di Maria a imprensa metralhava o Barça com muitas críticas para o trio já decretando a sua eliminação até que Neymar solta a seguinte frase 1% de chance 99% de fé mantém viva uma esperança mesmo que mínima para classificação em casa e mesmo perdendo o primeiro jogo por 4x0 no jogo da volta no Camp Nou o Barça atinge seu recorde de público na temporada 96.290 pagantes já com 3 minutos de jogo Suárez abre o placar para o Barça com um gol de cabeça aos 40 minutos do primeiro tempo gol contra de Kurzawa fechando o primeiro tempo com 2x0 e o Barça mais vivo do que nunca para buscar a virada voltando no intervalo pênalti em Neymar Messi na bola e mais um gol para o Argentino 3x0 Barça mas aí o banho de água fria Cavani reage para o PSG e marca diminuindo para 3x1 aumentando a vantagem do time francês o Barça agora precisava de mais 3 gols e só tinha mais 30 minutos para conseguir o feito e agora vem o mais bizarro de tudo pode anotar o tempo aí 88 minutos de jogo Neymar na bola parada e gol uma batida de falta maravilhosa no brasileiro e 4x1 no placar 90 mais um prorrogação pênalti em Soares agora vamos falar sério né rapaziada se existisse o VAR isso aqui não tem qual isso aqui gente futebol em pós-contato moleque parece que o Soares tomou um tiro mané pô eu acho o pênalti tá ligado tipo assim cavou pô na minha opinião eu tinha essa opinião na época eu vou falar agora pô o cara ele ele se deixou ser colocado na situação em que o Soares cavou esse pênalti pô jogou o braço em cima do cara o maluco ai ai meu Deus me derrubaram aqui e é isso pô ai ele se colocou nessa situação tá ligado deixou o cara tirar vantagem né exato exatamente o que eu ia falar foi pênalti porra não foi um pênalti né caralho mas mano o cara jogou o braço em cima do cara e o maluco se aproveitou e é isso acabou eu não achei roubo não tá ligado simplesmente tirou proveito da situação tipo assim tem um contato físico mano ele deu uma agência uma correria se eu olhar pra bola mano eu sinceramente e eu não sou barcete eu não sou messizete diria até que se eu tivesse que falar eu sou mais ronaldete né e mais madrilete do que e eu tô sendo sincero com vocês eu tipo ele assumiu o risco aqui desse contato que óbvio que não foi um contato caralho que contatasse mas dá pra dar esse pênalti fala sério né rapaziada se existisse o VAR isso não teria marcado nunca mas não existia graças a Deus por isso todo castigo para o PSG é pouco Neymar na bola pra bater o penal e gol de novo 5x1 Barcelona agora os espanhóis precisavam de mais um gol já que o critério do gol fora de casa classificava o PSG e aos 90x5 último lance do jogo 4 minutos depois Neymar cruza com perfeição uma bola pra dentro da área e Sérgio Roberto aparece para virar o jogo ele também tava impedido com certeza mas dane-se aí 6x1 Barcelona aí é outra coisa aí é outra discussão tava ou não estava impedido eu não me lembro de ter tido essa conversa de que tava impedido não uma das noites mais bizarras da Champions e com certeza a maior atuação de Neymar em solo europeu uma senhora partida do brasileiro que chamou a responsabilidade desde a derrota no primeiro jogo decidindo no jogo da volta e mostrando que poderia comandar o time sempre que fosse necessário esse jogo ficou tão marcado na cabeça do brasileiro que tem muita gente que acha que ele aconteceu na temporada 14-15 e que Messi teria roubado a bola de ouro do Neymar enfim opiniões do Muro da Bola e agora com uma classificação heróica dessa não dá pra botar a Champions aqui na Twitch é errado quarta de final primeiro jogo contra Juventus em uma partida ridícula perdendo o jogo fora de casa por 3x0 precisando novamente de um milagre para tentar a classificação mas dessa vez a magia parece ter se esgotado jogo de volta a Juventus armou a maior retranca já vista com um empate em 0x0 em uma noite bem apática do Barcelona eliminando assim o clube catalão e marcando ali o que seria a última partida do trio MSN na Champions atualizando os números do trio ele fecha a temporada com 110 gols sendo 54 gols de Messi 20 gols de Neymar e 36 gols de Soares finalizando assim a temporada para o Barça somente com o título da Copa do Rei que agora foram 3 vezes consecutivas e se estava ruim o pior estava por vir no começo da temporada 17-18 Neymar fez sua última partida pelo Barcelona em um jogo de pré-temporada contra o mesmo adversário que o eliminou na última Champions a Juventus e em mais uma atuação de gala Neymar marca 2 gols no primeiro tempo e não volta depois do intervalo onde o Barcelona vence a partida por 2x1 pouco tempo depois foi anunciada pegando todos de surpresa a transferência de Neymar para o PSG por 222 milhões de euros sendo essa a transferência mais cara da história do futebol até os dias de hoje marcando assim o fim da era MSN no Barcelona que apesar de parecer ter sido algo longo durou apenas 3 anos mas todos concordam que foi tempo mais do que o suficiente para encantar o mundo todo com suas jogadas gols memoráveis tabelas a magia e principalmente a amizade de 3 gênios do esporte que colocavam suas vaidades bem longe do campo buscando sempre desempenhar o melhor futebol possível para o bem do clube se liga nessas coisas assustadoras do trio somando as duas primeiras temporadas somente o Real Madrid com 296 e o Paris Saint-Germain com 270 marcaram mais gols que o MSN com 264 em todas as competições entre times das 5 principais ligas europeias vocês tem noção que o trio de ataque marcou mais gols que praticamente todos os grandes clubes desde outubro de 2014 é bizarro o Barça venceu 81% dos jogos em que o MSN foi titular enquanto na Liga dos Campeões marcou 83% dos gols do clube foram 50 gols de um total de 60 agora falando ao redor dos 3 anos o trio marcou um total de 363 gols conquistou a Tríplice Coroa na temporada 14-15 a La Liga Copa do Rei Supercopa e Mundial de Clubes na temporada 15-16 e a Supercopa e a Copa do Rei na temporada 16-17 o jogador que mais marcou foi Messi com 153 gols em 3 anos seguido por Soares com 120 gols e fechando com Neymar com 90 gols depois dessa era de Neymar nem o Barcelona e nem o jogador conseguiram ter sucesso na Champions o Barça viveu um dos seus piores momentos financeiros da história após uma sequência de erros para tentar recorrer Neymar e o craque brasileiro sofreu com uma sequência de lesões que o afastaram de momentos importantes da competição enquanto ainda defendia o PSG inclusive mano aqui no canal tem um vídeo mais detalhado onde eu conto mais um pouco do tamanho do Neymar no futebol o link tá nos cards é só clicar e bom é isso rapaziada assim eu finalizo o maior projeto do meu canal até agora esse aqui é o meu especial de 20 mil inscritos pra vocês mano eu espero que vocês tenham curtido dar um trabalho gigantesco caralho bons vídeos né ainda mais levando em consideração que eu faço tudo sozinho né e pô bom vídeo mano pô tem essa nostalginiazinha aí gostosa likezada vai que vou e vou comentar também né pra gerar engajamento aí no vídeo do meu mano baita vídeo tu tancou esse mortal do Messi no final com balhota né não sei o que é o mortal né com balhotinha né do nada olha lá ele é maluco com balhota